Fragmentos de Umbanda 6 A minha Umbanda é a sua Umbanda Permita-se ver a Umbanda com outros olhos Permita-se ver a Umbanda por meio de muitos outros olhos Permita-se sentir a Umbanda por meio de outros corações Permita-se encontrar a mesma Umbanda em outras Umbandas Permita-se reconhecer-se como um irmão Com muitos irmãos na mesma Umbanda Com muitas Umbandas Uma Umbanda em muitas Umbandas é um fato e não uma hipótese filosófica Eu me identifico com você e apenas quero mostrar pra mim mesmo Em você que a gente pode mais, a gente pode muito mais Oxalá em mim, saúda Oxalá em você Eu sou Alexandre Cumino E esse texto é do Fragmentos de Umbanda, Editora Madras Axé